Meu Deus, que coisa linda, Frank. SBT? Caverna Encantada? Gente, o que é isso, família? Eu vou ler o e-mail, cara. Eu vou trabalhar no SBT, eu vou ficar famosa. Não, Bob, eu não sei o que é. Bob, eu tô nervosa. Ai, ai, eu tô vendo aqui no céu. Caverna Encantada no PKXD. Vocês não vão acreditar no que eu acabei de descobrir. No modo gospe, Bob. Então, por gentileza, Bobzilla, é agora, Bob. Por gentileza, aciona o modo gospe. A Caverna Encantada no PKXD. Olá, TBFX. Vocês não vão acreditar no que eu acabei de descobrir. O PKXD está com uma nova parceria que vai deixar todos vocês encantados. Você já ouviu falar sobre A Caverna Encantada? É uma novela, a nova novela do SBT que está dominando as telinhas. Cheia de mistérios, diversão e, claro, muitas fofocas. Eu, que não perco uma boa história, já estou completamente obcecada. A Caverna Encantada conta a história de Ana, uma menina exploradora e sonhadora que precisa ir para um colégio interno após seu pai ser chamado para uma perigosa missão. No colégio, Ana descobre uma antiga lenda sobre a Caverna Encantada e um local cheio de segredos que ela está determinada a explorar com seus amigos professores. O universo do PKXD recebe toda a turminha em Mistérios da Caverna Encantada. A turma do colégio interno Rosa dos Ventos vai se divertir explorando novas aventuras no nosso universo. Aposto que o Felipe vai adorar a Crazy Run porque ele ama uma boa bagunça. E, por outro lado, a Manu talvez não goste muito do pet parade. Ouvi dizer que ela tem um certo medo de bichos. Mas não vou contar tudo de uma vez. Afinal, o mistério faz parte da diversão, não é? Espere até segunda-feira para ter todos os detalhes dessa incrível parceria. Até lá, porque não aproveitar e assistir E por que não aproveitar e assistir Vou ler de novo, Bob. Até lá, porque não aproveitar e assistir todos os episódios disponíveis de A Caverna Encantada diretamente do Plus SBT ou Mais SBT. Meu Deus, inclusive, Bob, aqui no link vocês não têm noção, Bob. tem um link direto para a gente ver A Caverna Encantada. Que legal! Gossip Girl ela acaba esse e-mail, Bob. Sabe falando o quê? Ela fala assim, ó Gossip Girl XOXO ansiosa para revelar mais. Eita, Bob, olha isso. Olha essa biblioteca, cara. Isso está muito lindo, gente. Que novidade bombástica é essa. Bonito, né? Gente, muito bonito. Olha que coisa linda, Bob. Gente, o negócio está incrível. Família, o que vocês acharam? Coloca...